Mergulhei de cabeça no amor Pelo bóris com tatinha até deixei pra lá Arrasar amor e sorte nos esquemas Ou pra vidinha de solteira resolvi voltar E essa é a lei da vida A vibe é ser solteira Chame as amiguinhas pra descer Arrabeta, arrabeta, babate, olha que desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Bate, bate, bate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Mergulhei de cabeça no amor Pelo bóris com tatinha até deixei Arrasar amor e sorte nos esquemas Ou pra vidinha de solteira resolvi voltar E essa é a lei da vida A vibe é ser solteira Chame as amiguinhas pra descer Arrabeta, arrabeta, babate, olha que desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Babate e desce Arrabeta no paredão, chega e enlouquece Tchau, tchau.